Bom, eu vou ficar aqui porque eu vou te mostrar agora que foram entregues a moradores de Espera Feliz as doações que foram recolhidas pelo SAMU Cisdeste em Juiz de Fora. Quatro toneladas, gente, de donativos foram levados lá ao município, que ficou devastado com as chuvas, como a gente viu aqui nas imagens. De acordo com a Defesa Civil Estadual, cerca de 80% da cidade ficou submersa. 86% dessa cidade de Espera Feliz ficou submersa, uma das mais afetadas. Vamos ver. Nosso município foi muito afetado com a enchente, nós perdemos muita coisa, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde foi totalmente afetada. É um complexo onde funciona a farmácia de todos, nós perdemos todos os nossos estoques de medicamentos básicos, medicamentos estratégicos, todos os nossos documentos. Nós não temos mais um computador, uma mesa, uma cadeira para trabalhar. Espera Feliz está vivendo um caos, porque nós tivemos uma tragédia inesperada, e na qual muitas famílias perderam tudo o que tinham. E eu estou trabalhando de voluntário aqui no seminário, ajudando, não foi possível descarregar caminhão, tomar conta da água que a gente bombeia lá para a cozinha, para fazer a comida, para cuidar das limpezas. E a gente está empenhado a cada dia mais e mais em ajudar o próximo.